Fala aí rapaziada beleza tudo certo com vocês quem fala com vocês é o Rob e estamos de volta aqui no Homem do Medão e eu vou tentar refazer o capítulo Júnior tá galera para ver o que que acontece se eu pegar esse bendito respirador aí só que tá meio complicado aqui porque meu botão X não tá muito bom e eu erro de vez em quando também né já tô na sétima tentativa eu tô cansando já de ficar fazendo aqui porque complicado então se eu não conseguir fazer agora talvez eu corte prometo que eu consegui Beleza E aí 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 E aímidArr e só segurar ele tá aqui velho aleg levantou a memória a ganhar um grateful nós vamos g hard-o e agora e o E aí Ah, errei! Pega o bagulho! Tá, encerrou o bagulho na cara dele, vamos ver se vai mudar alguma coisa aqui galera Merda, viu? Fica muito rápido o bagulho Encerra! Oh meu Deus, encerra! Estamos seguros? Por favor, me diga que estamos seguros Sim, totalmente. Eu quero dizer, essas portas foram feitas para manter todos os tipos de... ... coisas... Ok, ok Ninguém de vocês muda Ninguém de vocês muda Eu acho que não vai mudar nada galera Eu vou... Cara, fica muito rápido ali no finalzinho Muito rápido Então vamos fazer o seguinte galera Vou tentar fazer mais uma vez Vamos ver se eu consigo É muito rápido ali velho Muito rápido Tem um espaço muito curto ali para você apertar o botão E assim galera Você não pode apertar quando a linha está em cima do negócio Tem que apertar antes Não sei se vocês reparam Não sei se vocês reparam no áudio aqui do apertar no botão Mas o 5 aperta o botão antes De chegar no... Na paradinha lá No risco Aí tá vendo? Tem que carregar a história Esse que é o foda galera Tem que ficar carregando toda hora Aí tem uma história aqui que eu já fiz aqui Que eu consegui... Eu tive que salvar Você tem que tirar dois saves, tá ligado? Porque... Você não tem como resetar uma fase Tem que jogar ela inteira Para você poder jogar ela de novo Entende? Eu não consigo pegar e reiniciar a fase Você viu que essa... A seleção de capítulo ali tá travada Então tem que pegar O que que eu fiz? Eu criei dois saves No mesmo... Para a mesma fase É... Para ver, né? Para poder rejogar Só que é o tempo que eu levo E isso enche o saco Imagina Eu vou para a oitava vez Que eu vou jogar isso aqui Enche o saco, velho Na moral Então galera Talvez Eu não faça Muitos vídeos Mais vídeos Do... Homem do Medão Por causa disso Porque é... É escroto o negócio De você rejogar uma fase É bem diferente Do... Do Detroit Onde você tinha pontos Onde você podia escolher Onde você queria começar Manjo Aí é foda, galera Eu espero que vocês compreendam, hein? Caso não... Dê sequência aí no jogo, tá? Eu nunca vou conseguir fazer isso daqui Quer dizer Quer dizer Não sei, né? Mas é muito complicado Aí, ó Já apertei no bagulho Não vai Qualquer coisa eu volto com vocês, galera Agora... Então... . . . Puta, eu esqueci de apertar o bagulho. Puta merda, eu mexi no celular aqui. Esse bagulho é tão demorado, que até eu me esqueço aqui nessa porra. Bagulho chato. Ela faz um bagulho muito foda ali. Eu já tentei de tudo, tem que apoiar o bagulho aqui no... Tô jogando em cima da minha cama, velho. Tentei apoiar, literalmente deixar o bagulho apoiado aqui, só ir dando uns tapas aqui no botão. Pode ficar fazendo tudo de novo, mano. Eu não consigo nem pular, velho. Isso me irrita. Então, já fiquem sabendo, né, galera. É possível que eu não continue jogando. Queria muito, galera. Seriamente. Fazer, tentar trazer todos os sinais aqui. Mas desse jeito... Tem que ter esse trabalhão pra poder trazer vídeo. Não dá, não, velho. Então, eu espero que vocês compreendam aí, tá, galera? Sinceramente. Mas fica aí, Lucas, galera. Eu vou compensar porque eu vou pegar o ritmo. A expansão do ritmo. Eu apertei, desgraça! Meu Deus! Porra! Cacetada, velho. Olha o botão do capeta. Não é possível, velho. Eu aguento mais ouvir essa música, meu Deus do céu. Sinceramente, viu? Sinceramente, galera. Eu tô ficando muito puto com esse jogo de merda. Mecânica escrota. Nada disso aconteceria, galera, se eu pudesse... A hora que eu errasse... Ter uma opção de reiniciar o capítulo. Só isso. Mas não. Você tem que sair e fazer todo esse caminho pra... Pra... Pra rejogar a fase, cara. Na moral. É escroto demais. Então, se vocês tiverem vendo esse capítulo, esse vídeo, provavelmente na íntegra... É porque eu desisti... De continuar com o jogo, viu, galera. Sinceramente. Se vocês tiverem ouvindo isso que eu tô falando... É porque esse vídeo foi o último de Homem do Medão. Eu não vou fazer mais, não. De novo. Não há problema em esconder. Você pequeno fã. O que é o problema com compartilhamento com todo esse dinheiro? É porque deve ter muito para isso para passar por e mais do que suficiente. E nós estamos tudo juntos, entendeu? Você tenta me tirar e me explodir do negócio? O que aconteceria se eu corresse aqui? Vamos ficar, eu acho que se eu correr, dá ruim, agora que é o foda, aí prendeu o bagulho no meu pé, aí eu apertei jogo, porra eu apertei, eu juro que eu apertei, tá vendo ela, ó? Eu vou fazer só o primeiro, galera, eu vou tentar fazer uma jogatina, só fazendo a primeira parte, eu acho que alguém morre se eu correr ali, o cara tá com uma marreta, velho, é óbvio que ele vai acertar a gente, se eu correr, é óbvio. Vamos lá, galera, vou tentar acertar só esse primeiro aqui e vamos ver se eu consigo correr. O que acontece? Vai dar merda, né? Óbvio. Tá vendo que eu não posso carregar seleção de cena? Foda isso, tem que carregar, aí demora, aí carregou, beleza, aí tem que continuar. O Manuel que fez esse menu aqui, só pode ser, português. Você é muito burro, velho. Não deixar um bagulho de você refazer o game. Eu entendo se você tá jogando pela primeira vez, tá ligado? Tá jogando pela primeira vez, não pode realmente resetar o capítulo, não. Mas... Eu já finalizei o game, porra. Né? Faz uma mecânica decente aí, né, galera? Eu vou fugir, vamos ver, galera. Mas só se eu tentar ficar fazendo a segunda parte. Talvez ele quebre o bagulho, né? Tem alguma parte que eu lembro que era uma das visões que quebrava o bagulho, não tinha? Quer ver? Ele parece que tá matando o Alex. Parece que a menina tá passando mal ali, ó. Caraca, cadê esse bagulho? Tinha certeza que tinha aparecido uma revolução do bagulho quebrando lá. Que coisa? Ele é sempre? Mas eu sou o Capitão, eu estou em controle, e eu sou o que diz quem vai e quem fica! Eu acho que vai dar merda, vamos ver. Vai dar merda. Ai, tá, 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 tá. Nossa, até perdi o botão, o meu fone aqui, galera. Tá, dá para fazer, só apertar triângulo, show. Voltar ao menu principal. Easy game agora, galera, beleza. Tá, eu pensei que iria matar, gente. Talvez bude na outra etapa, né, não sei. Beleza, galera. Eu vou pegar esse respirador aí, mano. É que seja outra coisa que eu faça, velho. Carregar a história, vamos lá. Vamos lá. A primeira parte não é tão complicado, mas a segunda parte, eu não sei se eu mostrei nesse vídeo. Vai ficar muito rápido. Ficou bom, meu botãozinho tá meio ruizinho. Tá muito legal, não. Tá muito legal, não. Vamos lá, hein. Espero que eu não erre agora, hein. Cara, eu tô afundando meu dedo no meu X aqui, velho. Pra não dar erro, velho. E aí quando você afunda muito, é ruim de você fazer o negócio muito rápido, igual na segunda parte. Apertar o triângulo, apertar o triângulo depois, apertar o triângulo depois. Treino, treino, treino. Treino, treino, treino. Aí eu tenho que lembrar o que que eu fiz na outra, na segunda parte. Mais suas opções, só. Vamos lá, vamos lá. Não sei tração. E eu vou deixar aqui, para morrer. Mas eu sou o capítulo. Eu estou em controle. E eu sou o que diz quem vai e quem fica. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Triângulo. Vamos embora. Eu tenho, minha filha. Perna para o que te quero. Pega, mulher. Peguei. Peguei. Vamos ver se mudou alguma coisa. Conseguiu, conseguiu. Tá, beleza. Aperte! Oh meu Deus, aperte! Estamos seguros? Por favor, me diga que estamos seguros. Sim, totalmente. Eu quero dizer, essas portas são permitidas para guardar todas as coisas. Tá, essa parte é a mesma, beleza. Aperte. O que mudou aí? Um... Ok. Ok, Will. Nérona de vocês não mudadão. Nérona de vocês não mudadão comigo agora. Venha lá. Durante. Lá. Muito lentamente. Oh... Ok. Tudo bem. Não muda. Nada disso. Passe suas mãos. Lá. Não, não. Não assim. Eu disse, não muda. Apenas... Coloque a arma. Ninguém tem que se machucar. Você acha que eu queria se machucar alguém? Ninguém? Eu não tenho uma escolha. Você também é, não é? Não é? Não é? Não é? Não, não. Tudo bem muda. O que? O que muda? Vem. 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 Não se machucar. Não se machucar a mistura. Por que não podemos machucar a mistura? O que faz? É... A vida. Trabalhando coisas para a vida que não deveriam estar vivas. É dentro de nós. Dentro de nós. Agora. Por favor, calma. Calma. Calma! 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 Por que você diz isso? Por que você dizia para me o que fazer? Você fugiu da mistura! É acontecendo... Eu posso sentir isso! Ok, tudo bem, olha, tem alguma coisa lá, talvez um misto ou fog, talvez? Eu sabia, eu te disse! Você sentiu isso? Não, olha, nós nos sentimos. Nós não sentimos nenhum desse tipo. Oh, realmente? Eu sei que vocês são fãs fãs, mas vocês esperam que eu compro isso? Nós estávamos aqui por horas. Você está mantendo o seu sangue todo o tempo? Você está mantendo o seu sangue agora? Espera, espera, espera. Nós temos um respirador do nosso voo. O que? Nós usamos isso para tirar a mistura de nós. Você sabe? Nós poderíamos usar isso para você também, ok? Não, 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 não! Você mantém esse tipo de longe de mim! Oh, meu Deus, eu vou usar nele então, Rebrita. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar a pistola do mesmo jeito. Eu não posso sentir o seu sangue todo o seu sangue. Isso me muda! Mas o seu sangue... Boa. 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 E ganhei o troféu! Está tudo se transformando! O Júnior subjugou o Júnior com o Hebriter, beleza, o Júnior estava escrito Júnior antes nesse bagulho? Nem lembro. A tampa do servidor, vamos ver. Show! Acho que ele vai ajudar a gente agora. Beleza, então, galera! Está salvando, deixa eu salvar. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada, eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido e a gente volta exatamente nesse ponto aqui no próximo vídeo. Vou ver se vai mudar alguma coisa no final, né? Se o rapaz seguir a gente ali, beleza, o Júnior? Então, espero que vocês tenham curtido. Rapaziada, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para esse conteúdo. E obrigado por vocês terem acompanhado até agora, tá, galera? A segunda parte é bem complicada. Eu não sei se eu trouxe nesse vídeo. Talvez eu traga um vídeo aí separado só por curiosidade para mostrar para vocês. Vai ficar muito rápido e meu botão realmente não está legal, galera. Se fosse só dar um toque no botãozinho no X, beleza, eu não teria problema. Mas eu estou tendo que, tipo, apertar bem o X e quando é uma coisa muito rápida não fica legal, beleza? Valeu, gente! Conseguimos aí, descobrimos o que é o Hebriter, hein? Valeu, abraço! Tchau!